Zalando um corpo do pai, do pai Onde eu te fiz e na minha cama Jogar essa outra na minha direção piranha Faz um eleitoral E no outro dia eu ligo e falo que me amava Onde eu te fiz e na minha cama Jogar essa outra na minha direção piranha Sabe que é certo tu volta de pena Quando eu sou um eleitoral E no outro dia eu ligo e falo que me amava Onde eu te fiz e na minha cama Jogar essa outra na minha direção piranha